Autoriza Antônio Dibi Moraes de Souza, começa o jogo pra você em Porto Alegre, você no Dazon. É claro, foi um desfalque importantíssimo, pesado, e por isso o Paissandou acabou perdendo por 2 a 0. Dois gols de pênalti, primeiro aí nesse lance do Marcelo Toscano, a bola tocou no braço dele dentro da área, a arbitragem sinalou. E aí o goleiro, o Fábio Ramp, foi pra cobrança, bateu bem, não deu chance pro Thiago Coelho, fazendo 1 a 0 pros donos da casa, chamando a atenção aí, né, a categoria do goleirão cobrando o pênalti. Tá autorizado, 25, bateu! Do São José, Fábio Ramp, número 1. E aí o que que aconteceu? Outro pênalti pro São José, ainda no primeiro tempo, dessa vez cometido pelo zagueiro Bruno Leonardo, que já tinha cometido um pênalti contra o Ipiranga, lá na Arena Verde em Paragominas, e aí o Fábio Ramp foi pra cobrança de novo, de novo, não deu chance pro Thiago Coelho, dois gols do goleiro do São José. Vai o Fábio Ramp pra bola, bateu! Gol! Do São José, de novo ele, Fábio Ramp, número 1. Rogério Senna, como muita gente lembrou, dois gols dele, dois gols do São José, que venceu por 2 a 0, também subiu na tabela, colou no Paissandu, Paissandu caiu aí bastante nessa rodada, caiu pra décima posição, jogando domingo, contra o Volta Redonda aqui em Belém, jogo na Cruzul, a partir das 7 da noite, precisando voltar a vencer pra voltar a subir na tabela, né, depois dessa primeira derrota na terceirona. Vai o Fábio Ramp pra bola, bateu! Gol! Gol! Gol!